Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e estou aqui no começo do vídeo pra pedir um mega desafio do... Like! A vocês! Então vamos lá, começando aqui ó, hein? Com o Cooler Vamos lá galera, em 3 Agora com o Ray Cold Em 2 E agora com o Cebolinha Cebolinha é o Super 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que está super legal e mega divertido Você vai me deixar mais forte? É lógico que sim, não se preocupe, eu sou o mini verão Mas seu nome não era Carnage? Ah, é verdade, é que eu me confundo as vezes porque meu antepassado era verão Agora deixa eu ter uma personalidade só Pronto, eu estou de boa, estou de boa, pronto, eu sou o Frieza Olá soldados Ei, você está meio diferente? Não sei o que, senhor Frieza Ei, Carbote, você não está sentindo alguma coisa diferente no Frieza não? Ele realmente parece diferente Eu? Diferente? Jamais E aí, irmãozinho Pera Cebolinha, salve Não é Cebolinha Não é? Pera, você está... Você está legal Parece comigo Parece com você, é Parece comigo Ei, senhor Cebolinha Não é Cebolinha Seu irmão não está meio diferente, não? Não, ele está mó maneirão É, ele está mó maneirão, ó Agora eu consigo fechar a máscara, ó Consegue, é, parece o titio Já foi o nosso irmão mais velho? Aham Mas ele quase não consegue vir naquela transformação, não é? Mas ele é bem forte Senhor Frieza, o que aconteceu com você? Quer que eu te leve para a enfermaria? Não, me zoa Nossa O que? Oh O que foi? Oh Está imitando eles, Tocic? Não Frieza, cadê o nosso pai? Hum, não sei, cadê ele? Vou mostrar para ele como eu estou forte agora Papai Olá, filho Estou forte agora Oi Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, irmão Cebolinha Cadê você, Pera? Cebolinha Não, é Cebolinha Cadê você? Vem aqui, Cebolinha Brisa Brisa, Brisa, vem cá Ele está com a roupa tipo do Rei Kod Não fala da minha roupa Rei Kod é do Rei Vedita Será que ele virou um Shad? Está imitando o Rei Vedita, é? Não é minha roupa o negócio aqui Então a roupa está... Tua roupa está para lavar céu? O que está acontecendo aqui? Eu falei para você que ele está diferente? Olha lá Olha lá Está meio estranho mesmo É, eu só falo uma coisa Como é que é? Frieza, 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 me fala agora O que? O que aconteceu contigo? Ah, não aconteceu nada demais É, não aconteceu nada demais Olha a voz Olha isso Está vendo isso, colega Pode resolver isso assim Frieza, está esquisito E aí, Kuley, beleza? Tudo bem? Você está frio hoje? Verdade Eu sou o Frieza Ele é o Kuley Por que o único que tem nome de geladeira é esse aqui? Pois é Por que eu não sou geladeira? Tem que ser frio, vamos ver Vamos colocar o nome Não, não, não Que tal, Friasca? O papai Não Coloca o nome dele de geladeira Não, não é geladeira Trigobar Não Que tal, que tal Antártica? Não Eu gosto de Pedro O que foi, filho? Não, 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 não Aqui não Cancela isso Cancela isso Calma aí, calma aí Vem cá Vem cá Taca lá Volta Vem aqui fora Para, filho Por favor Pronto Pedro é Esse cara com medo Destrui tudo Sim 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 Tá bom Se não é Pedro Como é que vocês chamam então? O meu irmão O Freezer que vai escolher O Freezer que vai escolher O Freezer que tá acontecendo com você Você tá mais vermelho? Eu não sei porquê Mas eu? Não 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 é impressão Fechei a máscara, beleza? Fechou, é Fechei a máscara, beleza? Eu consigo também Calma Calma Pera aí, rapidinho Deixa eu ver Olha Tá, pô Ó Fechei a máscara, beleza Você tá controlando mais essa forma? É, cúlia? Ah, eu tô dentando, né? Uhuhuhuhu Que isso? Nossa, mas eu não sei porquê Tô ficando com fome Come Você tem que comer Vai, come qualquer coisa Isso aqui? Ó, o que é isso? Comeu o trono do papai? Ah, como é que eu vou pilotar minha nave agora? Isso não é delicioso Hum, tem quem tem que comer Que delicioso, o que é que você tá falando? Que tal árvore, então, senhor carnês? Pode ser Espera, falou nome diferente aí, que? Hum, o que é carnês? Tá comendo barro Já me joia de ser bolinha Não é ser bolinha Não é, Pedro 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 Hum Pedro Escuta o pai Pedro Tá, papai, eu vou falar a verdade pra você Olha Vai Meu papazinho É, na verdade, eu tô com Um tal de carnês comigo De verdade De carnês O que é carnês? O que é isso? Ah, não Calvado Ele falou pra mim que eu ia ficar mais forte e tudo mais Eu pareço até mais forte Mas eu não para de ficar com fome Ah, ah, não Eu vou destruir teu anava do papai Não, 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 não Não Mas, o que é isso? Para de ser tudo Aí ele fica me controlando às vezes, entendeu? Então, peraí, deixa o pai resolver Caldada no carnês O que foi? Caldada aqui Cuidado Ah, não É, não é Priscila em tudo isso? O que você tem? Desvia a nave? Não, me ataca sim Ah, é? Então é uma disputa de laser Ah, é? Eu preciso arranjar filhos novos Vou fazer a nave, ó Espera um pouquinho Deixa eu carregar aqui Disputa de laser Ó, vai, ó Três Aham Dois Oi Disputa de laser Ganhei, beleza Nossa, beleza Ganhei, beleza Ah, não tem que ser meus dois Tá indo ao contrário Ixi Ai Se eu sou bravo Eu sou seu irmão mais velho Se eu sou seu irmão mais velho Sem que me respeitar Ei Não é pra você destruir Eu frito, entendeu? Eu sou o carnage Peraí Você tá dentro Você tá dentro do meu irmão, é isso? Eu vim de outro universo Mas vocês são fortes, né? Aqui É Claro que somos Nós somos, né? Eu sou forte Eu acho que nem adianta Eu ser hospedeiro do Freeza Esse cara aqui É muito mais poderoso do que eu Você gosta de ficar fazendo Lá, 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 lá É Carnage Carnage O que? Você se livrou do meu Do meu Do meu Coisa? Livrei a sua Eu sou muito brabo Ah é? Carnage Carnage Agora eu vou me fugir a você Não, não Deixa meu irmão em paz O que? Você destruiu Carnage Já tô cansado de vocês Solta o meu irmão Solta o meu irmão Solta o meu irmão Solta o meu irmão Cuidado, Ana Solta o meu irmão Ó, Ana Ele vai conseguir sair desse planeta Ó, não Até que o meu pai me destrua, Ana Vai Eu tenho que tirar esse cara de mim Vai, vai, vai Tira, vai, tira Vai, vai Sai agora do meu filho Cuidado Não, joga esse Do meu Tira Pera, você realmente Tira do seu corpo? Eu tirei Agora é realmente um bicho Que tá dentro do seu corpo? Ei, deixa eu voltar Deixa Eu não vou deixar mais Realmente é Ele é Ele é, realmente Ei, se quiser entrar no meu Pode entrar Ó, por quê? Eu vou ficar mais forte Não Eu quero isso aqui Vem cá, vem cá Vem cá Você Como é essa? É você que eu quero Não Defesa Não, vem cá Mas graças eu ter ficado no corpo dele Eu tô forte igual a vocês Toma, vai, vai, vai Toma 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 Como ousa Ser parte do grande Frieza Toma isso Eu sou filho do Arcosian, poderoso Rei Cold Poderoso Rei Cold Poderoso Rei Cold Toma Toma Ai, ai, tá doendo Ai Toma essa Quem destruiu a nave Quem destruiu a nave, nossa Quem destruiu a nave, não acredita não Quanto dessas Adivinha O senhor Frieza, eu acho que tem alguma coisa errada O senhor Frieza Trou Acabou com a minha nave Eu tava toda destruída já Eu tô sem quase Eu gostava desse 40 mesmo Ai, calma, calma Toma essa Ataque final Voltamos Derrotei o meu arco Voltamos Que nojo Essas coisinhas aqui Tem que destruir tudo isso, eu acho Não dá Então, papai Papai, você ainda tem que as navezinhas reservas pequenininhas? Eu acho que não Papai, o Culler fica nesse planeta Nós vamos embora Ah Por que eu? Destruiu a minha nave Não fui eu Foi, foi Ele também Foi o Frieza O Frieza tem Tem lugar nisso aí Relaxa Tá tudo Relaxa, papai Agora tá tudo bem Ô Quem tá pro Bléblu? Culler De culpa Vem, Pedro Vem, Frieza Vambora Vai, Culler Vem cá, vem cá Entra aqui de novo Entra aqui de novo É, deixa eu ver Entra aqui, entra aqui Entra aqui Entra aqui Ai, não Tu viu, né Como é que ele é, né Tu viu, né Eu vou virar amigo dos Sérdins Um dia eu vou lutar com o Sérdins forte Nem eu vou chamar ele pra batalha Porque eu vou ganhar sozinho Vai, né Tu sabe Nunca mais repita isso Nunca mais repita isso Tchau, tchau